Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tô indo dar um rolê até o shopping Aricandunfa, o maior shopping da América Latina pra tomar um café da tarde com a minha filha e entregar os trabalhos manuais que eu fiz em feltro pra ela Ela falou, vamos pra roça comigo mãe, mas eu não posso, né? Eu tô fazendo tratamento, não tem quem ficar com os bichinhos, só posso sair depois que eu cuido, né? Então eu tô indo encontrar com ela, de repente filmo alguma coisa lá dentro do shopping pra vocês Uma boa semana pra todos, fiquem todos com Deus, alumada O cara vai entrar, não dá nem seta, pelo amor de Deus Tchau pessoal, um beijo, até de repente por aí, a outra alupada Vem aqui em frente o mercado, tá tudo entupido aqui, meu Deus